Olá, hoje estamos com o Daruma que sempre nos protege. Obrigado, Darumação. Meus amigos, às vezes eu não sei se tenho tido pesadelos, alucinações, ou se tudo é realidade. Confuso, viu? As notícias por aqui são aterradoras, horripilantes. São bombas, suicídio, conspirações dos altos escalões, assassinato, corrupção, né? Enfim, é coisa aí, historinhas de banheiro, de sósias, é uma loucura, loucura. Por isso que a nossa Abelhinha Rátio Repórter, ela conta verdades aí, viu? Diz que os psiquiatras especialistas afirmam que no Brasil nós convivemos com 2 a 3% de psicopatas, ou seja, 2 a 3 milhões de doentes mentais que não têm cura. Eu disse incuráveis, né? Pior, estamos convivendo com esses psicopatas. Mais trágico ainda, muitos estão no poder. É incrível. Por isso que a nossa Bruxinha Madjou, ela é do bem, diz que os psicopatas não têm remorsos nem piedade. São manipuladores e até, de certa maneira, são inteligentes, mas agem sempre para o mal. Quando incriminados, tornam-se desesperados e são perigosíssimos, né? São capazes de qualquer loucura. É o que vemos no Brasil. Muito cuidado, meus amigos. Bom dia, meus amigos, bom fim de semana para vocês e cuidado com as narrativas, com as mentiras e falsidades. Bom dia, ouçam o Rádio Nikkei Web 24 horas com vocês. Até lá, bom dia.